Gente, eu sou a Elisa Teles e hoje eu vou te contar como é que eu estudo um monólogo para um teste ou então para deixar para o meu portfólio. A ideia inicial é que eu pego esse texto e escrevo ele todo à mão, tirando todas as pontuações dele. Depois que eu fiz isso, eu passo ele em várias entonações diferentes, ainda sem nenhuma criação de nenhum personagem em nada, entendendo possibilidades diferentes, com raiva, com medo, com ironia, com paixão, com alegria, mesmo que pareça não fazer sentido aquele texto, eu faço ele em várias diferentes entonações para entender possibilidades. Depois disso, eu vou escolher quais vão ser as circunstâncias daquela história, ou seja, com quem eu estou falando, qual é a relação entre nós, aonde nós estamos e o que aconteceu antes de eu chegar aqui. Então, o meu personagem tem uma história de vida, então qual é a história dele de vida em relação a essa pessoa que ele fala? é um desconhecido ou é a mãe dele? A gente está dentro de um hospital, onde a gente tem que falar baixo, ou a gente está em casa, que a gente pode gritar e falar algo? É isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, curte, compartilha com os amigos. Um beijo, tchau, tchau!